Nessa conversa do MEI também, você mencionou que uma pessoa, ela pode estar trabalhando numa empresa, ela pode ser funcionária de uma empresa e ter um MEI aberto. Eu já ouvi pessoas questionando com relação aos benefícios, por exemplo, que ela tem como seguro-desemprego. Em caso de demissão, ela recebe o seguro-desemprego. Se ela tiver MEI, eu sei que uma pessoa, se ela tiver um CNPJ, uma empresa tradicional, ela não tem direito a um seguro-desemprego. Já o MEI, você sabe dizer se isso aí, ele perde isso também ou não? Perde, perde. Se você foi demitido, aí tem o seguro-desemprego. Aí, ah, vou me cadastrar no MEI. Vai parar de receber. E se ele já tiver o MEI aberto, quando ele tiver registrado também, se ele for demitido, ele já vai ter direito. É, porque assim, você está contribuindo para a Previdência. Então, vai valer, vai predominar o MEI. E outro ponto é que você não perguntou, mas eu vou falar. Digamos que eu seja empregada, eu atue como funcionária de uma empresa e abri um MEI. Se eu cair doente e precisar me afastar por auxílio-doença, digamos que eu ganhe na empresa 7 mil reais. A minha contribuição para a Previdência é sobre 7 mil reais. Todo mundo sabe disso. Aquela faixa lá, aquela tabela do INSS, que a alíquota varia em função do salário. E aí, eu vou estar com uma lista de CMS, de INSS maior. Se por acaso, eu me afastar por auxílio-doença, vai predominar a contribuição do MEI, que é de um salário mínimo. Então, as pessoas também precisam saber disso. Isso aí é uma coisa realmente complicada, né? Total, total, total. E é por isso que eu falo, fico batendo na tecla. Tem que mudar o pensamento. Tem que saber que o MEI não é simplesmente um cadastro. Falei, olha só, gente, o MEI é contribuinte como o outro qualquer. É facilitado? É. Mas vocês também estão na mira da Receita Federal. Deixa de recolher a guia mensal para ver se a Receita Federal não vai cair em cima. Vai cair. Porque, sabe, a mídia, ela simplificou demais. Ela simplificou além da conta. Vai lá, faz um cadastro. Aí, a pessoa faz o cadastro, deixa para lá, não recolhe nunca nada. Daqui a pouco, vai descobrir que está devendo 5 mil reais. E se você é um MEI, em teoria, você não tem tanto recurso. Se você tivesse, você não seria um MEI. Aí, você está devendo 5 mil reais para a Receita Federal, que vai te cobrar atualização com base na Selic. Por mais que a Selic esteja caindo aí nos últimos tempos, mas ainda assim, são juros altos, são juros compostos, juros sobre juros, e você está lascado, que a tua dívida só aumenta. Verdade. Eu ouvi há um tempo atrás dizer que, não sei se isso continua, se isso foi temporário, mas parece que quem abria MEI, a prefeitura fornecia algum auxílio contábil? Ainda existe isso ou não tem nada a ver? Não, eu até postei em um outro grupo que eu faço parte. É assim, as empresas, os escritórios de contabilidade que sejam enquadrados no Simples Nacional, que é o Simples Nacional o quê? É aquele recolhimento unificado. Você vende o produto, presta serviço, aí o contador olha a sua faixa de faturamento, identifica a alíquota, emite a guia e você recolhe todos os tributos da empresa numa única guia. Então, o escritório de contabilidade que seja enquadrado no Simples Nacional, ele é obrigado por lei a fazer o cadastro do MEI e não cobrar. Mas isso vale no primeiro ano. Qualquer outra alteração, o MEI tem que pagar. Então, por exemplo, eu resolvi alterar a minha atividade, porque o MEI, ele tem realmente isso de mais simples. Eu criei o MEI com uma atividade, vou vender roupa. Ah, não quero vender roupa, agora vou vender, sei lá, sapato. Ele pode alterar a atividade dele, sem problema nenhum. Embora ele possa ter 15 atividades, não tem problema. Ele pode alterar a hora que ele quiser, sabe? E aí, se ele quiser fazer uma alteração, sei lá, dois anos depois, aí o escritório pode cobrar. Mas e esse acompanhamento mensal, por exemplo, de uma contabilidade, essa contabilidade também, ela acompanha o MEI ou é só para a abertura do MEI? Não, a contabilidade, assim, isso é uma confusão tão grande, porque, assim, os contadores estão um pouco revoltados com isso. Por quê? Você imagina um escritório de contabilidade que simplesmente só trabalha com MEI. Se ele não for cobrar... Está lascado. Está lascado. Então, existem contadores, existem escritórios que cobram. Cobram R$100, R$150, mas cobram. Entendeu? Então, o pessoal do MEI fica muito... E acaba sendo uma vantagem para quem tem MEI, se tiver... Para desenvolver mesmo o negócio, se vai cobrar R$100, R$150, está bem abaixo de um preço normal. É, não, os escritórios de contabilidade, muitos escritórios cobram... Porque a gente tem que ter consciência, né? Se o empreendedor é um MEI, é porque ele não tem muito recurso. Tudo bem que ele pode faturar R$6 mil por mês, digamos. Ele poderia pagar um pouquinho mais. Mas, ainda assim, é um faturamento baixo. Você imagina, você tem um faturamento de R$6 mil, não é empregado de empresa, só tem aquela renda, tem família, paga aluguel, não sei o quê. O que é R$6 mil? É um emprego, na verdade. Você tem um emprego, né? É, exatamente. Só que sim. Então, a gente tem um problema sério com a atuação dos contadores por conta disso. Porque muito escritório atende muito MEI e é a receita dele. Muitos cobram e outros... Olha, eu... Para ser sincera, eu nunca vi ninguém falando que não cobra nada para fazer a contabilidade. Mas isso não implica em alguma consequência para o contador, já que, entre aspas, ele não deveria cobrar e, de repente, está cobrando? Isso não dá alguma penalidade para ele? Implica em desencadamento do Simples Nacional. Olha só, já prejudica o negócio do cara também, né? Exatamente. Entendi. Exatamente. Tá. Aí eu queria perguntar umas coisas, já mais voltado para o grupo, mas antes, eu quero perguntar uma outra coisa que é o seguinte. Vamos imaginar que eu tenho uma empresa de venda de produtos ou venda de, vamos dizer assim, até de infoproduto, por exemplo. Eu estou vendendo informação via internet. E eu estou vendendo esse produto ou esse infoproduto para fora do Brasil. Vamos dizer que eu nem venda no Brasil. Só estou vendendo, por exemplo, em Portugal ou nos Estados Unidos. Como é a tributação no caso de uma venda dessa? Eu fiz uma venda, por exemplo, eu tenho um curso online, por exemplo, eu tenho um curso online e eu vendi um curso, eu estou vendendo cursos em Portugal e a minha empresa está no Brasil. O meu MEI, por exemplo, acho que o MEI não pode fazer isso, mas como que seria? Como é que é tributado isso? Que tipo de empresa tem que ter para fazer isso? Olha, não existe uma legislação específica para atividade na internet. O que eu quero dizer com isso? Eu, por exemplo, eu posso prestar uma consultoria presencial e posso prestar uma consultoria online. Nada me impede. Como é que eu vou recolher o tributo quando eu presto uma consultoria online? Da mesma forma que eu recolho o tributo quando eu presto uma consultoria presencial. Então, por exemplo, eu coloquei à disposição um curso que está lá na Hotmart. Quando o aluno compra, eu emito a nota e mando uma cópia para ele. E quando a gente emite a nota, no meu caso, a prefeitura, porque é prestação de serviço, eu emito a nota e naquele instante que eu emito a nota, eu coloco o e-mail dele, ele vai receber uma cópia. E o fisco sabe que eu prestei um serviço. E aí, como é que o fisco sabe que é um curso? Porque aí eu tenho que ter, no meu contrato social, uma atividade de curso. Então, você vai ser tributado normalmente, vendendo no Brasil ou vendendo fora do Brasil? Exatamente. Se o cliente está aqui e se a tua formalização é no Brasil, se você tem um CNPJ, fisicamente você está em Portugal, na Espanha, na Inglaterra, mas se o CNPJ é do Brasil, obedece às regras brasileiras. Então, emitiu, prestou o serviço, emite a nota, não importa. Ou então, vendeu o produto, quanta gente tem e-commerce, loja virtual? A única coisa que o fisco já atualizou, no caso, a junta comercial, ela quer saber, a Receita Federal também, você vai atuar como? Porque, às vezes, você usa o endereço residencial para... Você não quer alugar uma sala, mesmo que você não vá fazer atendimento ao público, mas você não quer ter aluguel de sala comercial, que é mais caro, gera muito custo. Ah, eu posso usar o meu endereço residencial. E aí, eles vão observar se você vai perturbar a vizinhança, se não vai, blá, 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 se vai ter estoque grande. Tudo isso, na hora de formalizar, a gente tem que dizer para o fisco. Entendeu? Então, você usa o teu endereço residencial. Beleza, pode usar, não tem problema nenhum, até que o negócio cresça e você possa alugar uma sala, não sei o quê. Eu vou prestar meu serviço, vou vender meu produto e vou emitir a nota como um vendedor, um comerciante. Não existe uma legislação específica para e-commerce, para a venda de um curso que seja apenas online. E aí, vai um detalhezinho aí. Essas plataformas, como Hotmart e outras, elas estão crescendo muito. E muita gente, eu mesma já comprei curso que nunca recebi nota. Já comprei curso que eu paguei mil reais e já recebi a nota. Casa de Ferreiro não pode ser espeto de pau. Então, eu olho quem faz certo e quem faz errado. E a Receita Federal já está de olho nessas plataformas. Por quê? Porque ali movimenta muito dinheiro. A plataforma, ela recebe uma comissão para que eu, produtora, ou, no caso, os afiliados, vendam o produto. Tá, entrou o dinheiro na conta da empresa, no caso, eu sou produtora, eu tenho uma empresa. Eu vendi, sei lá, cem mil reais de curso. Eu não vou emitir nota sobre isso. É online? É, mas tem que ter. O fisco, ele quer ver o tributo. Agora, se eu inverter a situação, porque acontece o seguinte. Portugal, nesse quesito, por exemplo, ela pode ser até considerada um paraíso fiscal. Porque aqui em Portugal, o que acontece? Não existe imposto cobrado sobre venda de produto ou serviço para fora da União Europeia. Então, pelo menos assim, teoricamente, né? Falando, falo teoricamente por quê? De fato, eu nunca vendi nada fora de Portugal, enfim. Então, eu não sei, na prática, como que isso funciona. Mas, se eu vender, por exemplo, eu tenho uma empresa sediada em Portugal. Se eu, criando cursos aqui em Portugal. Se eu vendo um curso para a sua empresa, vamos dizer assim, sua empresa vai ter que tirar esse dinheiro do caixa e pagar o curso. Se eu vendo um curso para a sua empresa, essa fatura que eu vou emitir aqui, essa nota fiscal que eu vou emitir aqui, serve para você aí como saída de dinheiro, por exemplo, para você fazer lançamento? Ah, sim, serve. Isso acontece muito, até pela própria característica, né? Com produto, produto mercadoria. No caso, se o prestador do serviço ou o vendedor da mercadoria está fora do país, se eu compro, estando no Brasil, isso para mim é o quê? É uma importação, concorda? Uma importação de mercadoria ou uma importação de serviço. As importações, elas são tributadas. Quando a gente fala de mercadoria, a gente fala basicamente de ICMS. E aí, entra o IPI também, né? Que é o Imposto sobre os Produtos Industrializados. Como não houve a industrialização no Brasil, quando eu importo a mercadoria, eu tenho que arcar com o IPI, porque a União, ela quer ver o imposto. Porque o IPI é federal. O ICMS, ele é estadual. Então, eu importei uma mercadoria, eu tenho que pagar ICMS. Pago na minha entrada. No desembaraço de maneiro. Eu que vendi aqui, não pago. Eu que vendi aqui, não pago. Mas a hora que você comprar aí, você tem que pagar esse imposto. Exato. E vou pensar em sentido contrário. Eu vendendo para fora. Quando eu vendo para fora do país, existe o que a gente chama de imunidade tributária. Por exemplo, não tem tributo sobre ICMS. Então, por quê? Porque o país, o governo, ele quer incentivar a exportação. Quanto mais eu exporto, mais entra, entendeu? Mais entra o dinheiro. Então, ele incentiva. Isso é constitucional, inclusive. Não é nem uma lei pura, uma lei comum federal. É constituição. Quando eu importo, eu pago. Quando eu exporto, aí ele define que alguns tributos não são cobrados. Tem alguns tributos que não são cobrados, outros são. Exatamente. Então, no caso de Portugal, não cobrar segue a mesma linha de raciocínio do Brasil. Por quê? Ele quer incentivar a exportação de produto ou de serviço. Claro que eu estou falando aqui basicamente de ICMS, de IPI e alguma coisa de SES. Mas a gente tem PIS, COFINS, tem outros. Se for falar, a gente vai ficar o dia inteiro aqui falando. Muita coisa. Então, só para ter uma noção. Importou, paga. Exportou, tem que olhar o que tem imunidade tributária. Tem algumas vantagens também. Tem, tem. E agora eu vou para a gente dar um exemplo prático, pessoal, que é o seguinte. Vamos imaginar, eu sou um pequeno empreendedor e eu quero abrir um pequeno restaurante no Rio de Janeiro, que é a sua cidade, né? E quais são os tributos que eu tenho que pensar? O que é que eu tenho que já ter em mente, por exemplo, na hora de abrir o meu restaurante pequeno? Pequeno, né? Vou vender, digamos que eu vou vender até Marmitex, uma coisa pequena mesmo. Qual é, assim, o que eu tenho que ter em mente com relação a tributos para que eu possa chegar e formar meu preço corretamente, por exemplo? Bom, tributo tem duas faces. A primeira face é a face do fornecedor. Você compra mercadoria, você vai comprar matéria-prima, então você tem que enxergar o que o fornecedor faz. E você tem que enxergar o que você vai fazer na venda. Porque as pessoas pensam, preço de venda, tá? Mas você não compra? A gente tem a impressão que é basicamente assim, né? Por exemplo, eu compro o arroz por R$5, aí eu cozinho e gasto e vendo esse arroz por R$8. É assim ou eu tenho que pegar assim, ó, tô comprando aqui R$5 e como é que eu vou, eu já posso considerar que R$5 é o total das minhas despesas com esse arroz e posso colocar o preço lá, mais os impostos que eu tenho que pagar. Como é que eu faço essa conta para chegar lá e conseguir vender o arroz cozido depois? Não, para fazer essa conta, primeiro, você tem que enxergar o custo efetivo que você comprou. Primeiro de tudo, quanto me custou esse produto? Você tem que enxergar o custo efetivo do produto na compra. Porque o fornecedor, ele pode ser uma empresa do Simples Nacional que, digamos que ele seja uma indústria e a faixa de faturamento dele seja 4,5%. É a primeira faixa, né? Vai aumentando em função do faturamento. Quanto que eu paguei? Quanto custou para mim? O que estava embutido no meu preço? Frete? Seguro? Sei lá, eu comprei a prazo, eu tive encargos sobre essa compra. Primeiro ele tem que enxergar isso. E aí, depois que ele enxerga isso, ele também tem que enxergar o que ele tem de custo para manter o comércio. O que ele tem de custo? Aluguel, não sei o quê, conta de telefone, condomínio, essas coisas, esses custos comuns. Honorário de contador. E aí, sobre o tributo. Qual é a minha carga tributária na venda? Eu sou do Simples Nacional? Se eu sou um comércio, a primeira faixa de faturamento é 4%. Então, o meu tributo é 4%. Eu vou falar do que é mais simples, não vou nem passar por um lucro presumido que aí começa a complicar. Vamos pensar que é um pequeno e realmente ele vai começar no Simples Nacional. Então, primeiro ele tem que enxergar o custo de aquisição na compra dele. Porque é o lógico. Então, digamos que ele comprou mil, a empresa lá, a empresa dele. Eu sou do Simples, eu sou o restaurante, eu vou vender. Então, aquele mil é o meu custo mesmo, é o meu custo efetivo. Porque, em algumas situações, esse custo não é mil, ele muda. Então, eu tive desconto. Ah, era mil, mas eu paguei 900. Então, me custou quanto? 900. E aí, junto com os custos fixos que ele tem, ele vai olhar também os custos variáveis, as despesas variáveis. Custo é mais um termo usado na indústria, mas vamos usar genericamente. Qual é o meu custo variável? Eu compro embalagem, eu gastei com publicidade, blá, 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 blá. O que varia em função da minha venda? E qual é a minha carga tributária da venda? 4%. É 6%. Sei lá. Depende muito de faixa de faturamento, mas a primeira é 4% se eu sou comércio. É isso que eu tenho que embutir no meu preço. Ou seja, eu cheguei a um preço, por exemplo, lá de venda, digamos assim, de 15 reais. Estou vendendo esse prato por 15 reais. É sobre esse valor que eu vou tirar uma taxa de imposto? Exato. Quando você declara, vamos supor, você vendeu 15 mil reais no mês. Você emitiu... Porque assim, quando você está num restaurante, eu vou lá almoçar no restaurante, ele vai me dar um cupom fiscal do almoço que eu paguei. Quando o restaurante emite o cupom, o fisco já sabe que houve uma venda de 15 reais por prato, 30 reais de um almoço lá qualquer. O fisco já enxergou que isso já está na base de dados do Estado, já está na base de dados da Receita. Entende? Então, fechou. O fisco sabe quanto eu faturei por mês. E aí o contador vai fazer o quê? Ele vai identificar aquele faturamento, vai checar o faturamento e a gente está no mês de maio. Quando chegar em junho, ele vai fazer uma declaração lá no portal do Simples, dizendo eu faturei no mercado interno, porque digamos que seja uma atividade que possa exportar, eu faturei no mercado interno 15 mil reais. O próprio sistema do Simples, ele vai calcular o tributo e vai gerar a guia. Realmente é mais simples, não tem muita complicação. Agora, o que acontece na prática? Muita gente vende um produto, saindo um pouquinho do restaurante, vende um produto em marketplace, por exemplo, não emite nota, mesmo sendo uma pessoa jurídica, ou vende com CPF. E eu falo, gente, pelo amor de Deus, olha só, está tudo na base de dados da Receita. Por quê? A gente hoje trabalha, sei lá, acho que 99% com cartão de crédito. Tudo em cartão de crédito. É mais simples, nem sempre você tem dinheiro em mão e tal. Quando a gente vende alguma coisa, qualquer coisa que seja no cartão, a administradora do cartão de crédito avisa para o fisco daquela operação. Então, as pessoas estão com uma faca no pescoço durante cinco anos, que é o tempo que o fisco tem para questionar. E elas nem sabem. Elas nem sabem. Então, entende? Tem que ter essa noção e parar de pensar que é só a empresa grande que está na mira do fisco, não é? Então, quando o restaurante vendeu 15 mil reais no mês, o contador vai transmitir a declaração, que é o que a gente chama de obrigação acessória, transmitir a declaração, embora o fisco já saiba, mas tem que transmitir a declaração para gerar a guia, é isso que vai ser cobrado em função daquele faturamento. Se a pessoa está nessa situação irregular, por exemplo, que ela não está, por algum motivo, não está gerando notas, por exemplo, você disse aí que o fisco tem até cinco anos para fazer a notificação ou para entrar com uma coisa. A pessoa está aí há dois, três anos irregular, vamos dizer assim. Existe uma chance dela se regularizar nesse tempo de uma maneira, digamos assim, mais soft do que se ela receber a notificação? Depois que a pessoa for notificada, é pior ou ela consegue arrumar isso antes e sair de uma forma mais tranquila da situação? Não, é melhor, existe uma forma de, é o que a gente chama de denúncia espontânea, ou seja, eu sei que eu estou errada e eu vou lá e digo para o fisco, olha, eu estou errada, eu quero corrigir meu erro. E aí o contador vai calcular o tributo devido naquela operação que não houve recolhimento, vai calcular os acréscimos, que é juros e multa, mas aí é a multa de mora, ou seja, é a multa pela demora, é a penalidade. Agora, uma outra coisa é ser autuado, e aí o fisco vai fazer o quê? Ele vai calcular o imposto, ele vai atualizar e ele vai aplicar a multa de ofício, que é a multa com uma penalidade severa. Por exemplo, cada situação é uma situação, não dá para dizer, é isso, mas como exemplo, o imposto mais 150% de multa de ofício, isso vira uma bola de neve, isso vira uma bola de neve. Já imaginei, já consegui imaginar a encrenca. É, é, é. Por exemplo, tem uma situação recente de um contribuinte que o fisco pegou, pegou provavelmente por esse mapeamento aí de administradora de cartão, ele acabou de ser autuado em, acho que se não me engano, 80 mil reais. E aí, o que a gente faz nessa hora? A gente procura uma linha de defesa. Pelo que eu sei, eu não vou defender, mas a gente trocou a ideia, eu dei umas ideias para ele. Pelo que eu sei, o fisco pisou na bola, entendeu? Misturou alho com bugalho, ou seja, misturou CPF com CNPJ. Falei, pega essa linha aí, esse atalho e briga com o Estado. Para, assim, de repente você conseguir reduzir essa multa, porque ele não pode misturar CPF com CNPJ. CPF é uma coisa, CNPJ é outra. Então, pega essa linha aí para defender. Mas, pensa, 90 mil reais de cobrança porque o fisco pegou venda, ele vende produto, no caso, que não foi declarada. Isso é omissão de faturamento. E omissão de faturamento é crime contra a ordem tributária. Sabe? Por exemplo, é diferente do MEI. O MEI, ele é desobrigado, por lei, de emitir nota fiscal nas vendas à pessoa física, a menos que o cliente peça. Digamos, eu compro um ferro elétrico, eu quero a nota porque eu quero guardar como garantia. Aí, ele me fornece. Mas, ele não tem obrigação de emitir a nota. Só que, por exemplo, acontece, às vezes, eu sou MEI, eu mando uma mercadoria de um Estado para o outro e há uma apreensão no posto de fronteira. Eu mando, sei lá, para a Bahia. E aí, a fronteira da Bahia segura lá e fala, não, não vai ser entregue. Cadê a nota? E aí, eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou acessar, fazer um contato com o correio e mandar uma cópia do certificado do MEI dizendo, não estou obrigada a emitir a nota. Aí, a carga vai ser liberada. Agora, se eu não tenho como comprovar que eu sou MEI e que eu estou dispensada de emitir a nota, a carga não vai ser liberada. Ou eu vou pagar a multa para liberar, ou eu vou deixar para lá e vou perder. Eu fiz que ele tem poder para isso. Porque muita gente, não é MEI, é limitada, a limitada não está desobrigada de emitir nota e não emite porque não quer pagar o tributo. É, tira algumas notas, outras deixa passar, né? É, mas isso é normal, isso é comum. Isso é uma prática já. É uma prática. Não estou aqui julgando ninguém, mas é real. É só para orientar que, olha, fica ligado porque você não emite nota porque está achando que o tributo está muito alto, só que você vendeu com cartão de crédito, né? Você acha que o Fisco não sabe que você vendeu? E num momento em que o Brasil está atravessando uma crise política, econômica, por causa de corrupção, o Fisco, ele quer o quê? Ele quer dinheiro. Então, ele vai bater, ele cria critérios muito mais, muito maiores, muito mais elaborados para quê? Para pegar quem está se negando. E, ah, mas eu sou um pequeno, ele vai me autuar em mil reais? Mas, tá, mas multiplica isso por não sei quantos milhões de pessoas. Porque o Fisco, ele faz a conta da seguinte maneira. Ele pega aquele valor no mês, multiplica aquele valor por 12, que é o ano, e multiplica por 5. Então, mil reais para uma empresa grande não é nada, mas para um meio é muita coisa. Com certeza. Bom, para a gente finalizar, já que você, inclusive, falou em crise e tal, qual que é a sua opinião hoje a respeito da abertura de uma pequena empresa, uma microempresa, até um MEI, qual a sua opinião, assim, ou a sua dica com relação ao cenário hoje econômico do país, com essa crise, para alguém que quer abrir uma pequena empresa hoje. Olha, eu vou abrir um MEI, ou eu vou abrir uma empresa pequena, para qualquer coisa, qual que é a sua opinião sobre esse cenário hoje? O que ele vai ter que enfrentar hoje nesse cenário político e econômico que a gente está passando no Brasil? Olha, eu acho que, assim, se a pessoa tem uma ideia, e aí eu vou até sair um pouquinho da minha área, se a pessoa tem uma ideia, e essa ideia pode ser lucrativa, primeiro, aí eu vou entrar até um pouquinho na sua área, tem que validar essa ideia. Tem demanda para ela? Né? Valida. O MEI, nesse aspecto, ele é muito bom. Eu nunca, eu nunca, embora como contabilista, financeiramente falando, não seja interessante, mas eu nunca recomendo, ah, formaliza uma limitada, porque, sabe, você não tem que pensar só em ganhar dinheiro, o MEI de hoje é uma limitada de amanhã. Então, assim, eu sempre falo, abre o MEI, pela simplicidade, você vai lá, você faz o cadastro, você tem que saber que você vai pagar 50 reais por mês. Você quer trocar uma atividade? Você troca. Não existe cobrança com relação, a gente falou antes, você não precisa ter, a mídia fala, você não precisa ter contador. De fato, você não precisa ter contador, porque você pode fazer tudo sozinho. Só que, a realidade, é que você não tem demonstração contábil, como a limitada tem. O contador tem que elaborar tudo, assinar, não sei o que, porque isso acaba sendo mais caro. Mas eu oriento, procura um serviço mais barato, porque, assim, a gente faz o cadastro, é de graça no primeiro ano, faz todo aquele processo, mas o escritório vai cobrar, se você quiser acompanhamento. Por quê? Porque o acompanhamento, a contabilidade em si, ela não é obrigada, mas é recomendável, para você ter noção. Então, valida a ideia, não deu certo, troca de nicho, é simples, vai lá no cadastro do MEI, no portal, troca. Porque, se a gente for pensar também que, ah, estamos em crise, sabe, o Brasil vai parar, você só tem que ter orientação, não só do ponto de vista contábil, fiscal, mas do ponto de vista, assim, até do marketing, da demanda, do mercado, sabe, olhar a concorrência, será que eu consigo? Porque, se fosse assim, grandes ideias não surgiriam, tem gente ganhando muito dinheiro, mesmo na crise, só não pode ser irresponsável, achar que, você ter um MEI, é uma tarefa de final de semana, eu vou lá de vez em quando, dou uma olhada, não, empreender é muito mais que isso, não é simplesmente você ter um cadastro, é você ter responsabilidade com, com tudo que envolve o negócio, análise de número, de gasto, quando você tem controle disso, você pode cortar gasto, aquele gasto que você cortou, você pode investir numa outra situação, quando você tem visão disso, outra coisa que os empreendedores não fazem, uma vez por ano, analisa, analisa como a empresa, realizou atividade, qual foi a performance dela durante o ano, será que é bom continuar no Simples Nacional, será que não é legal, eu migrar para o lucro real, porque essa opção, ela acontece no início do ano seguinte, qual o meu regime de tributação, será que está bom para mim, como é que eu reconheço as minhas despesas, eu posso falar aqui, se não 100%, quase 100%, sei lá, um número muito próximo disso, de empresários, que não se aplicam ao MEI, que é um caso à parte, não sabe que pode pagar tributo, pode escolher pagar tributo, depois que recebeu o dinheiro, e não considerando a data da emissão da nota, porque, por exemplo, eu, no meu caso específico, eu emito a nota, digamos que emite a nota em maio, eu vou pagar meu tributo em junho, mas eu posso escolher pagar o tributo apenas considerando a data que o dinheiro entrou na minha conta, vamos supor, eu vendo o meu curso, esse dinheiro vai entrar na minha conta daqui a um mês, porque a plataforma vai transferir para mim daqui a um mês, em função do acordo que a gente fez. Se o dinheiro só vai entrar na minha conta, digamos, dia 10 de junho, mesmo que eu tenha emitido a nota para os alunos, em maio, eu posso escolher pagar o tributo em julho. Por quê? Porque eu estou considerando a data do recebimento do dinheiro. Quem é que sabe disso? Mas não sabe por quê, porque não procura informação. No seu ponto de vista, qual é a principal vantagem de se empreender no Brasil hoje? Bom, a principal vantagem é que você, assim, eu acho que você pode, primeiro a realização, você tem que gostar daquilo que faz. Quando alguém me pergunta, eu sempre falo, ah, o que eu vou fazer? Primeiro pensa no que você gosta de fazer, porque é um caminho cheio de obstáculos, como tudo que a gente quer realizar, nada é fácil. Primeiro tem que gostar do que faz. e a vantagem é você poder decidir, você não ficar, você, eu posso dizer, você não ficar subordinado, sabe? Você toma suas próprias decisões, você cresce, você aprende muita coisa. Principalmente, aprendizado é uma coisa fantástica, né? Sem dúvida, você passa para outro patamar, você tem que aprender a lidar com o cliente, que é o cara que está pagando. Por exemplo, eu, eu sou contadora, eu não posso, eu, por exemplo, não aceito cliente que não haja, não aceite as regras fiscais e contábeis. Por quê? Porque eu, contadora, respondo civil criminalmente. Se eu assinar uma demonstração com falcatrua, que estou frita. Então, eu não estou aqui para isso, meu nome não vai entrar nisso, eu não vou colocar meu registro em risco. Entende? Então, da mesma forma, é o outro empresário, ele vai conhecer o cliente dele, ele, sabe? É uma evolução muito grande. Fora que, quando o empreendimento dá certo, ele alavanca, é uma satisfação. E tem mais, eu falei isso antes, você está gerando emprego, você está sustentando famílias, você tem dois, três empregados, é pequeno, não interessa, mas você está gerando emprego, você está mantendo o bem-estar de terceiros, sabe? Você está formando profissionais, a empresa, ela pode pagar uma formação profissional para um funcionário dela e contabilizar isso, não tem problema nenhum. é a realização pessoal, é contribuir para o crescimento do país e, se você tem lucro, a qualidade de vida melhora. com certeza. Eu vi que você tem aí um curso de formação de preço focado nessa nessa coisa do, enfim, de melhorar, de alavancar o empreendimento, principalmente nessa parte de criar preço, valor e tudo. Como é que as pessoas encontram o seu curso? Como é que as pessoas te acham? Se quiserem falar com você e ver como é que você pode auxiliar no negócio, no início ou, enfim, ou no meio, corrigir esses problemas de fiscais com você, como é que as pessoas te encontram? Como é que vê isso aí? Fala um pouquinho desse curso para a gente também. Então, eu trabalho, sempre trabalhei, embora hoje eu esteja focando muito os pequenos e médios empresários que são os que mais têm problema, não que as empresas grandes não tenham, é o que eu falo, as empresas grandes a diferença delas é que elas têm uma estrutura financeira para questionar o fisco e enfrentar outros obstáculos, os pequenos e médios não têm. E por ter sempre trabalhado com empresa grande e essas empresas grandes também compram de empresas pequenas e aí a gente começa a perceber o problema dos pequenos, eu já tive a situação de estar na área comercial de uma empresa grande que tinha dúvida com relação a tributo e estava com um problema que o comprador queria negociar com o fornecedor, mas o fornecedor, por ser muito pequeno, coitado, ele não tinha orientação nenhuma. Então, isso é uma experiência assim, muito legal. E eu falei, não, vou, vou, vou montar uns conteúdos que atendam esse pessoal que não tem essa orientação, que não tem essa cultura de buscar isso porque a consultoria tributária ela é sempre para a empresa grande, ah, não, mas isso é muito caro. Eu estou tentando mudar isso, essa visão. E aí, por conta de os pequenos empresários e os médios não saberem, não sabem formar preço com uma exceção ou outra, eu fiz o quê? Geralmente os cursos de formação de preço, eles são um módulo num curso de gestão financeira, que é uma coisa maior. Eu fiz um curso só de formação de preço, tem seis módulos, eu falo como você analisa a carga tributária do fornecedor, o regime de tributação do fornecedor, como você analisa a concorrência em função de poder aquisitivo, de onde ele vende, o bairro que ele vende, se ele vende grife. Eu falo de tipo de preço porque a internet ela está aí para expandir, cresce assustadoramente e a gente vai se adequando com publicidade e a publicidade é o quê? É gasto? Para fazer uma publicidade no Facebook, no Google, eu tenho custo, como que eu vou fazer? Que preço que eu vou oferecer para se eu quero lançar uma marca que não é conhecida no mercado, eu vou oferecer um preço mais barato? Então, eu falo de tipo de preço, falo da análise da concorrência. O empresário, ele não sabe que ele tem que ter um faturamento mínimo que cubra os gastos, mesmo que ele não tenha lucro, mas que pelo menos ele fique no zero a zero e não tenha prejuízo, que é o famoso ponto de equilíbrio. Será que ele tem uma margem que seja capaz de suprir os gastos variáveis e ainda sobre para ele arcar com os fixos, que é o aluguel, que é o condomínio? Então, eu explico isso tudo. E aí, eu ensino a ele qual a sua carga tributária. Se você é do lucro presumido, você tem aí uma compensação de ICMS que é outra história. Então, qual é o teu custo efetivo na compra? Qual é a tua carga tributária na venda? A carga tributária efetiva, o ICMS tem muito disso, 18% de alíquota, mas não necessariamente é 18%, então, eu ensino isso também. Outra situação, a gente vê muito nas empresas grandes, a empresa vai comprar de uma indústria de bebida, enfim, o fornecedor tem uma tabela e aí você negocia com ele um desconto. Será que eu tenho que manter um preço só para gerar um desconto para fazer uma venda a prazo? Quando você vende com um gateway de pagamento, um Paypal, PagSeguro, Moip e outros mais que eu não conheço, mas que a gente sabe que hoje é a prática, você está pagando comissão para essas plataformas. Se você usa uma loja virtual, você está pagando comissão para ela, óbvio, ela está te prestando um serviço. Se você está no Marketplace, B2W, Mercado Livre e outros mais, você paga comissão para ele e isso é gasto, você tem que considerar. Se você recebe da plataforma lá dois meses depois, você vai vender com o mesmo preço? Você tem que considerar uma regrinha aí para refazer esse preço e dar desconto para o cliente numa situação que você fique feliz sem que altere seu lucro e o cliente se sinta prestigiado. Tudo isso tem que ser visto. Não é simplesmente 100% de lucro, mas quais são os meus gastos? E gasto em empresa é particular de cada atividade. Então, tudo isso eu estou focando bem detalhadamente numa linguagem simples para a pessoa entender e eu trago isso para a realidade. As pessoas podem entrar em contato comigo por e-mail. Vou deixar seu e-mail na descrição do vídeo, vou colocar aqui também para o pessoal ver. EAD, de ensino à distância, arroba sueliangaritaconsultora.com.br Se for uma coisa assim, geralmente eu gosto de conversar por e-mail quando tem muito detalhe, enfim. Pelo zap 21-999-88-6181. E eu posso deixar para você depois o link do curso, porque as pessoas que compram direto comigo têm um preço diferenciado. Já que está em uma plataforma, tem o preço dos afiliados e o preço que eu pratico quando a pessoa compra direto comigo. Está ótimo. Eu vou deixar tudo aqui também na descrição do vídeo para o pessoal quiser conhecer e também trocar uma ideia com você com relação à abertura de empresa, regularização, esse tipo de coisa que você atende também, né? É assim, porque assim, aconteceu até recentemente comigo. Recentemente, que eu digo, foi no final do ano. Tinha um colega de um grupo que eu faço parte. Lá tem muito microempreendedor individual. E ele era MEI. E ele vende café. Café gourmet, uma coisa assim, sabe? Ele tem uma ideia bacana de carros vintage, que é uma paixão pessoal. Ele trouxe isso para o empreendimento e eu acho até que é uma inspiração muito bacana. E ele falou, Sueli, eu não quero, eu não quero. Isso para as pessoas que assistem esse vídeo percebam como funciona a coisa, quando tudo é planejado, conversado, onde a gente pode chegar. Ele falou, Sueli, eu compro café de uma fazenda, ele vem torrado, moído, blá, blá, blá. Eu só coloco a minha embalagem lá, não sei o quê. Mas eu não quero depender de fornecedor para torrar e moer o café. Já pensou? Eu fico refém. Falei, olha, como o MEI, você não pode fazer isso, porque o MEI não tem essa atividade de industrialização, porque moer, torrar, é industrialização. Você vai ter que migrar para uma limitada, porque era uma necessidade dele. Ele queria continuar vendendo online, mas ele queria ter essa permissão. E aí, eu conversei muito, muito com ele, ele migrou para a limitada, hoje, ele pode torrar e moer o café. Mas foi planejado, sabe? Foi colocado para ele os prós e os contras. Eu geralmente não... Ah, quer formalizar? você quer fazer o quê? Não, eu converso muito com a pessoa. Falei, olha, coloca o máximo de atividades aqui. E ele já tinha validado, né? Ele já tinha validado a ideia dele, o projeto. É, e o povo gosta, sabe? Ele está fazendo tudo assim, muito devagar, muito de maneira pensada, criou uma logo bacana, sabe? Então, a gente conversou bastante, uma coisa que eu sempre falo para as pessoas que querem formalizar, qual o plano para o futuro? Mesmo que você não vá vender agora, amanhã vai vender o quê? Hoje eu vendo roupa, amanhã eu vou querer vender sapato, tá? Então, já coloca no contrato. Por quê? Porque aí você não vai ter gasto lá na frente para alterar seu contrato. Já está ali, por exemplo, eu. Eu alterei meu contrato para fazer curso há um tempão, acho que, sei lá, deve ter uns 10 anos, sei lá, uma coisa assim. E agora que eu estou fazendo curso online, mas já está no meu contrato, eu não vou precisar sair correndo, alterar nada. Então, planeja, o que você quer para o futuro? Em algumas situações eu falo, olha, não coloca essa atividade não, porque isso aqui, o corpo de bombeiro vai criar caso, talvez o Estado crie caso com endereço. Então, isso aqui fica de fora. É um planejamento de como a empresa vai funcionar, do que é viável fazer naquele momento. Isso aqui, olha, altera no futuro, mas é mais vantajoso em função do endereço que você tem, porque o fisco, ele olha. Qual é o teu endereço? Por exemplo, você não pode usar na tua residência o endereço fiscal se você quiser vender fogos de artifício. Nunca isso vai ser aprovado. Entende? Então, é tudo planejado e cabe uma conversa longa para a pessoa se sentir segura. Certamente. Bom, foi muito bom, eu acho que deu para a gente entender bastante coisa. Eu mesmo, teve muita coisa aí que clareou bastante. Inclusive, depois vou tirar mais algumas dúvidas com você, mas aí já é outra, são outras situações. E é isso, então, vou deixar aqui para o pessoal que quiser deixar as dúvidas também no vídeo, pode deixar aqui nos comentários. A Sueli vai poder visualizar aqui também os comentários, as perguntas. Já tem aqui também no comentário o e-mail e os contatos da Sueli. E quem precisar de mais orientação pode entrar no site, pode visitar lá o site da Sueli, mandar e-mail e também seria bem aconselhado fazer aí a inscrição no curso para entender melhor como é que é essa formação de preço. Eu mesmo vou ver isso aí com você depois, Sueli. Tem que arrumar um tempo e me encaixar nisso aí para poder entender melhor. Eu vou deixar no zap o link da compra do curso, aí você coloca para as pessoas terem acesso e outra coisa que eu não falei, mas as pessoas que comprarem o curso, porque tem que ter bônus, não tem jeito, tem que ter, para as pessoas se incentivarem a comprar. Não é só a questão do preço mais baixo, as pessoas que comprarem, eu vou responder duas consultas por e-mail. Ah, eu tenho dúvida com relação a, eu quero criar uma filial lá no Amazonas. Ah, lá tem incentivo fiscal, eu vou responder. E outra, eu vou criar um grupo no Face para a gente discutir isso, porque, sabe, é uma troca, não é só a profissional respondendo para o aluno, é a troca. São os empreendedores conversando e percebendo as dúvidas dos demais, mas é uma troca focada, é a gestão financeira do ponto de vista fiscal, contábil, que eu sempre falo, o fiscal, ele está em tudo quanto é buraco. Eu já trabalhei numa indústria química, farmacêutica, que o marketing dizia assim, ó, esse remédio aqui, ele está encalhado, a gente quer fazer uma ação para tirar ele do estoque, vamos colocar uma alcinha na caixa. desenhava toda a operação com eles, eles não gostavam muito. Eu falava, gente, olha só, se vocês não fizerem direito, o fisco vai vir em cima, isso aqui é emprego. Aí todo mundo fazia, eu convencia com argumento, entendeu? Então, é muito isso, sabe, é a troca para ensinar uns aos outros, não só eu, eu aprendo também com essas experiências e eu agradeço, sim, a confiança, estou à disposição e vamos que vamos. Vamos que vamos. Então é isso, Sueli, obrigado pelo seu tempo aí e espero que a gente consiga ter bastante, conseguir essas informações e clarear aí com você as dúvidas também, ok? Ok. Até a próxima, tchau, tchau. Até a próxima, tchau.